Contra o Cordino foram três encontros importantes para o ferroviário. Jogo 1, estreia na Série D, 1x1 fora de casa. Jogo 2, última rodada da primeira fase, um outro empate em 0x0 no PV. Jogo 3, agora na segunda fase, um novo empate, de novo na casa do adversário, que garante uma classificação coral em caso de vitória. O pensamento é conseguir a vitória e, consequentemente, a classificação. A gente tem consciência de que não estamos esperando nada fácil, haja visto o histórico, são três partidas, três empates. No quarto confronto contra a equipe do Cordino, o palco é esse aqui, a Arena Castelão. O gramado é bem melhor que o do estádio Presidente Vargas, onde o ferroviário mandou todos os jogos nessa Série D. Mas diz aí, o gramado realmente pode influenciar no jogo? Eu também acho que sim, a nossa equipe é uma equipe muito técnica, de muita qualidade. Gosta muito de usar os espaços do campo e o Castelão nos favorece isso. Acho que os jogos que a gente fez aqui, a gente jogou muito bem. A falta de vitórias em casa ocasionou uma crise com a torcida. O ferroviário precisa da vitória, está com o apoio do seu torcedor, e vai procurar fazer um jogo de ataque. Agora a gente não pode aqui garantir, porque tem um adversário do outro lado. Mas a intenção do ferroviário é agredir o adversário buscando a vitória. Uma classificação e mais um desafio. Vencer o Cordino é o passaporte carimbado para a próxima fase. Mais um capítulo do Sônio Coral, que é subir para a Série C. Essa fase de mata-mata, ela é como se fosse um jogo. E o primeiro tempo foi na casa do adversário. O segundo tempo, em nossa casa, a gente espera imprimir um ritmo de jogo que nos dê condições de conseguir a vitória.